Música STJ recebe cerimônia de lançamento da 16ª edição do Prêmio Inovare. O objetivo da premiação que ocorre desde 2004 é reconhecer iniciativas que colaboram para aprimorar o sistema de justiça brasileiro. Magistrados, integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB e representantes de diversos segmentos do direito acompanharam o lançamento da edição 2019 do Prêmio Inovare. Nessa edição terá um prêmio de destaque para a prática que tiver como principal objetivo a promoção da defesa dos direitos humanos. Eu quero parabenizar, dar boa vida a todos, dizer que o STJ se sente muito honrado recepcioná-los. O Prêmio Inovare tem sido difusor e promotor de difusão de todas as boas práticas no judiciário, incentivando a criatividade e incentivando várias soluções. E esse ano tivemos a oportunidade de celebrar um convênio entre o Prêmio Inovare e o CNJ para auxiliar neste tipo de promoção de novas iniciativas para melhor atender o cidadão na prestação judicional. O tema do Prêmio Inovare é livre para todas as categorias, mas neste ano há uma novidade. É o Prêmio Destaque para a prática que tiver como principal objetivo a promoção e defesa dos direitos humanos. O Prêmio Inovare surgiu em 2004 no Ministério da Justiça, na gestão do então ministro Márcio Tomás Bastos. Em 2009 deu origem ao Instituto Inovare, que tem como presidente do Conselho Superior o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. O Prêmio Inovare atua selecionando, divulgando, premiando, evidentemente, práticas comprovadamente aperfeiçoadoras do sistema de justiça como um todo e do poder judiciário no plano do afunilamento do sistema de justiça. Então, é uma experiência que resulta proveitosa, comprovadamente, tanto que sobrevive há 16 anos. Essa é a 16ª edição. Podem concorrer ao Prêmio profissionais do meio jurídico em geral, nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. Os avaliadores observam características como qualidade, eficiência, criatividade e potencial para que as iniciativas sejam reproduzidas em locais diferentes de onde surgiram. Um exemplo é o projeto Adote um Boa Noite, que conquistou o Prêmio Inovare no ano passado. O nome faz referência justamente àquele momento do dia em que a gente se sente talvez mais solitário, sem ter alguém a quem desejar boa noite, a quem desejar bom sono. Isso é uma relação recíproca. As crianças que estão sem famílias sentem essa falta e as famílias que gostariam muito de adotar também sentem a falta de ter um filho a quem desejar boa noite antes de dormir. A ideia do projeto surgiu, o nome do projeto surgiu justamente a partir dessa possibilidade, de ser uma via de mão dupla. O projeto promoveu a adoção de sete crianças que não têm o perfil mais procurado por casais interessados, por causa da idade ou problemas de saúde. O juiz Iberê de Castro Dias acredita que elas não teriam sido adotadas se não fosse pelo projeto vencedor do Prêmio Inovare 2018. Interessados em adoção do Brasil todo passaram a procurar em volume maior essas varas para a adoção dessas crianças e desses adolescentes, justamente a partir da projeção que o Prêmio Inovare dá. As inscrições para o Prêmio Inovare estão abertas até 25 de abril. Basta acessar o site www.premioinovare.com.br Basta acessar o site www.premioinovare.com.br